Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje já estou aqui no Brasil, cheguei ontem aqui em Curitiba, foi uma viagem bem cansativa. Foi aí 12 horas de viagem no total, fora os horários, o tempo que a gente fica ali no aeroporto. Então realmente é muito cansativa, mas graças a Deus correu tudo bem, foram voos tranquilos. Aí conheci muita gente legal nos voos que eu fiz, conheci pessoas fantásticas que eu vim conversando aí na viagem. Então realmente foi assim muito prazerosa a viagem, apesar do corpo ficar dolorido, mas foi realmente bem gostosa a viagem. Então eu cheguei ontem aqui, peguei um táxi do aeroporto até aqui onde, esse AirBnB que eu aluguei. E ficou 80 reais, não, ficou em 88 reais o táxi do aeroporto de São José dos Pinhais até aqui, o lugar que eu aluguei. Então aqui é bem central, é aqui bem no centro de Curitiba, que apesar de ser assim um pouco barulhento de carro, de movimentação, eu preferi até pra eu ter mais mobilidade, pra estar fazendo mais coisas na cidade. Então eu escolhi ficar aqui nesse apartamento bem central, apesar de, se vocês vão ouvir aí barulhos de carros passando, apesar de ser no oitavo andar, mas a gente escuta aí os barulhos da rua também. Mas tudo bem, também é um mês só, não vai me matar se eu ficar ouvindo aí um pouco de barulho da rua. Então eu aluguei esse apartamento aqui. E agora de manhã eu saí, fui dar uma passeada, comprar umas coisinhas aqui pra casa também, umas coisinhas que eu precisava, umas coisinhas que eu precisava aqui pra meu computador, porque a tomada do computador da Europa é diferente, a tomada da Europa é diferente da tomada do Brasil. Então fui comprar um adaptador, porque eu não consegui ligar o notebook hoje de manhã, então saí desesperada, né, atrás de tomada pra fazer adaptação. E também fui comprar um carregador pro meu celular, porque ele já tá partido, meu carregadorzinho do Samsung. Então fui comprar esse carregador. Daí já aproveitei, passei ali nas lojas americanas, comprei umas coisinhas no supermercado também, e vou passar mais ou menos aí pra vocês o preço do que eu paguei dessas comprinhas que eu fiz agora de manhã. Como eu já vim dessa vez aqui pro Brasil, sabendo que as coisas aqui são diferentes, são um pouco mais caras, né, porque a gente fica com aquele condicionamento do euro, que você paga tudo 3 euros, 5 euros. Então quando você vem aqui e paga 13, 20, 30, então você fica aí um pouco chocado. Mas como no ano passado eu vim e já tinha aquele vídeo, inclusive, que eu falei da água no aeroporto, que eu fiquei horrorizada, que era 6 reais a água, dessa vez eu já vim preparada, comprei uma água, estava 7 reais no aeroporto o preço da água esse ano. Então eu já nem assustei, porque eu já sabia que realmente ia tá caro mesmo, molhia água no supermercado, a água no aeroporto, então eu já sabia que eu ia pagar aquilo. Aí também já fui jantar, porque eu confesso que eu tava morrendo de saudades do arroz com feijão, da comidinha do Brasil, então eu já falei assim, bom, já no aeroporto era umas 9 horas da noite, meu voo só saía às 10 e meia, eu já tava com fome, eu falei, bom, vou jantar então, do que chegar à noite lá no AirBnB e não ter nada pra comer, e eu dormi com fome. Então eu fui jantar lá no aeroporto, e claro, o aeroporto sempre é mais caro, e eu paguei então R$39,90 o jantar com uma água tônica, foi um prato de comida por quilo que eu comprei, e mais uma água tônica, então foi R$39,90 que eu gastei lá. Então eu gastei 7 da água, gastei daí também R$39,90 do jantar, 40 reais, né, mais R$89 do táxi até aqui, e depois essas comprinhas que eu fiz hoje. Também saí pra almoçar já aqui hoje, aqui no centro de Curitiba, paguei R$13,90 o buffet livre, não era por quilo, era livre, comia à vontade por R$13,90, achei baratíssimo, sempre como naquele restaurante. Quando eu venho também, já tem um vídeo aqui no canal, que eu já filmei inclusive a comida do restaurante, bem gostosa ali no centro da cidade. Então fui almoçar lá também, e tomei um suco, então no total ficou R$15,90 com o suquinho que eu tomei de abacaxi com couve. Então gente, olha, andando aqui por Curitiba, tudo, eu confesso que eu tava morrendo de saudades do Brasil, pra mim tá sendo muito prazeroso estar aqui, apesar de eu amar Portugal, de eu amar a Europa toda, como vocês sabem que eu sou apaixonada também pela Europa, mas confesso que eu estava morrendo de saudades do meu país. Então pra mim, assim, tá muito gostoso estar aqui no Brasil, mesmo porque eu cheguei e não estava tão quente quanto eu imaginei que ia estar. Estava 22 graus ontem à noite, a hora que eu cheguei, e agora a hora que eu fui almoçar estava 27. Então como eu já vim preparada também emocionalmente pro calor, cheguei aqui e não senti tanto, porque realmente não estava tão quente quanto eu achei que fosse estar. Estava esperando aí uns 30 e poucos graus e não estava. Então realmente pra mim está assim, meu primeiro dia aqui tá sendo muito prazeroso, e eu vou passar agora pra vocês o precinho das comprinhas, vou mostrar, e aí a gente vai comparar. Na verdade, sim, algumas coisas realmente eu fiquei, achei que estão caras, né? Mas na maioria das coisas, como agora eu acabo convertendo para o euro, né? Porque eu acabo gastando mais em euro, então eu acabei condicionando a comparação aí, comparando um euro com o real. Eu não faço aquela conversão de porcentagem de salário mínimo, porque isso aí a gente faz mais pra ver o poder de compra de um lugar pro outro. Então aqui eu só faço conversão mesmo pra ver se eu pagaria mais barato em Portugal, ou se eu pagaria mais barato aqui no Brasil, dentro da minha realidade. Por isso que eu faço essa conversão, só pra mesmo uma coisa emocional mesmo que eu tenho. Bom, então vamos ver agora o que eu comprei, vou mostrar pra vocês e vamos falar os preços. Eu tava precisando de lingerie, acabei indo lá nas lojas americanas, comprei dois conjuntinhos de lingerie, vem com duas lingerie cada conjuntinho, R$19,90 cada conjuntinho. Não achei cara da Del Rio, uma marca boa, não achei caro esses dois conjuntinhos de lingerie. Depois eu comprei uma caneca, porque eu cheguei aqui no AirBnB e não tinha caneca, eu tive que tomar café hoje de manhã no copo e eu não gosto, eu gosto de tomar café, e eu tomo bastante café, então tem que tomar caneca. Então eu comprei uma canequinha pra tomar meu cafezinho preto de manhã, na hora que eu acordo, eu gosto bastante. Essa caneca eu achei caro, viu gente? Mas também é o preço, acho, né? Tava caneca R$12,99. Não achei muito barato, mas também acho que é isso aí mesmo o preço. Acabei comprando porque eu gosto de tomar cafezinho na caneca, não gosto de tomar café no copo. Então eu comprei essa canequinha aqui, R$12,99. Aí comprei três mentos, porque eu gosto de mentos. Aí deixa eu ver o mentos, quanto tava. Hum, o mentos. R$1,99 cada um, ficou em R$5,97 os três mentos. Comprei também dois chocolatinhos desse daqui que eu não resisti, porque ele tem passos dentro, eu adoro esse chocolatinho aqui. Apesar de que eu trouxe aquele ferreiro rocher da Espanha, eu trouxe uma caixa pra cá pro Brasil, mas acabei não resistindo e pegando também esses dois pacotinhos aqui desse Bips com passos dentro que eu gosto bastante. Então daí eu comprei esses dois pacotinhos aqui, então ficou R$1,99 cada esses daqui. Então o total dessa comprinha que eu fiz nas lojas americanas ficou em R$62,92. Então vamos computar tudo depois aí, quanto que eu gastei já de início aqui, que eu cheguei no Brasil. Depois eu passei no mercadinho pra comprar umas coisinhas que pra ter aqui pra usar na casa, porque apesar do Airbnb fornecer papel higiênico, só tinha um rolo. Aí eu acabei comprando mais quatro papéis higiênicos também pra deixar aqui, porque eu preciso usar papel higiênico. Então comprei papel higiênico. Comprei também um pacotinho de esponja, porque a esponja que tá ali na pia não está muito adequada pra uso. Então eu comprei também mais quatro esponjinhas. comprei um parzinho de luvas, porque eu não uso detergente direto na minha mão. Nenhum produto de limpeza eu uso direto na mão, porque eu penso que estraga a pele da gente. Então eu só trabalho com luvas. Então eu já tinha uma que eu trouxe já de Portugal, ainda tá boa pra usar. Então eu vou passar aquela pra uso de banheiro e de casa, e vou deixar essa daqui pra louça de cozinha. Então comprei mais um parzinho de luvas, um sabonetinho, que daí eu gosto do Dove, mas o Dove eu não achei nesse supermercadinho que eu fui. Acabei comprando um Francis, cheirosinho. Vou usar esse aqui. Depois eu for a hora que eu for no mercado maior, eu acabo comprando também o Dove que eu gosto. Então comprei esse sabonete. E mais um litro e meio de água eu comprei. Esse mercadinho eu achei que ficou carinho as coisas. Só essa comprinha aqui deu 20 reais e 37 centavos. Não sei se tá caro ou barato, mas não, acho que não tá caro não. Se for converter pra euro vai dar 5 euros, mais ou menos 4 euros e pouquinho. Acho que não tá caro não. Acho que deve de estar mais ou menos, comparando com Portugal o que eu pago lá, deve de estar mais ou menos a mesma coisa. Depois eu comprei também esse adaptadorzinho que eu falei pra vocês que eu tava precisando pro meu notebook. E comprei também o carregadorzinho aqui pro meu celular. O celular ficou então em... Ficou em 39 reais os dois. Esse aqui acho que foi 30 e pouquinho que eu paguei. E esse daqui acho que 2 e alguma coisinha. Então ficou 30 e poucos reais. E também o chantinon que eu esqueci que eu comprei ontem também no supermercado. Que eu tava com o fígado meio ruim porque umas comidas... Na viagem a gente acaba comendo umas comidas que não são tão adequadas, né? E acabou me atacando o fígado. Comprei um chantinon que é uma coisa que melhora muito. Rapidamente pra mim melhora com o chantinon. Em Portugal não tem chantinon, infelizmente. Então eu acabo comprando um outro comprimido lá. Só que o comprimido de lá não adianta pra mim. Então eu cheguei aqui, fui correndo comprar meu chantinon. E antes de ir embora ainda tem que lembrar que eu quero levar bastante chantinon. Porque é uma coisa que eu uso sempre quando me faz mal. Alguma coisinha. Então eu já compro chantinon, já tomo um comprimidinho. Já tira com a mão qualquer coisa que eu eventualmente tenho. Eu prefiro chantinon em líquido, como eu ia viajar e a minha mala já tinha sido despachada, eu acabei comprando em comprimido. Mas o líquido pra mim é melhor, porque eu tomo uma colheradinha rapidamente e já faz efeito. Mas o comprimido também é bom. Duas cartelinhas de chantinon eu paguei, então, R$5,62 pelas duas cartelinhas. Já dois e pouquinho cada uma. Essas foram as comprinhas que eu fiz aqui logo no começo. Vamos ver, então, quanto que eu gastei no total. Vou somar aqui e já falo pra vocês, só um pouquinho. Bom, gente, somei, então, aqui ficou... Eu gastei, então, nessa chegada aqui do Brasil, R$279,80 aí, incluindo o táxi já. No final aqui do... No final da minha estadia, eu vou fazer um vídeo aí, eu vou anotar tudo isso que eu estou gastando e vou ver quanto é que vai ser gasto esse mês que eu estou aqui no Brasil. Eu acredito que eu não vou gastar tanto quanto eu gastei da outra vez que eu vim, porque da outra vez eu fazia muita compra pra supermercado, cozinhava em casa. E como aqui eu estou no centro e aqui tem muito restaurante, inclusive agora, depois que eu almocei, passei ali na Rua 15 de novembro, que é a Rua das Flores aqui, muitos restaurantes por R$7,99. Bufê livre, ali como é a vontade, por R$7,99. É baratíssimo, né, gente? Então, não tem nem por que eu cozinhar se eu estou aqui no centro da cidade. Depois eu vou fazer uma vista aqui da onde eu estou aqui, da janela, pra vocês verem. Então, não tem nem lógica eu fazer comida em casa, mesmo porque esse Airbnb que eu aluguei, ele é um pouco mais barato do que os outros que eu estava acostumada a pagar aqui em Curitiba. Eu acabei alugando esse aqui por causa do preço. Então, ele tem poucas panelas, também tem poucos utensílios, mesmo porque eu também não tinha já a intenção de cozinhar aqui, já tinha a intenção de sair mesmo, até pra não ficar presa em casa. E aqui está tudo muito perto. Então, eu vou almoçar fora. E vou fazer uma compra, assim, pra de tarde, uma fruta, uma verdura, pra fazer uma salada, um chá, um pãozinho. Então, eu acredito que esta vinda para o Brasil não vou ter tanto gasto. Mas eu vou anotar tudo e no final do mês, quando estiver indo embora, eu vou fazer um levantamento e vou passar pra vocês aí o custo da viagem aqui para o Brasil. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos que eu vou trazer aqui no Brasil pra vocês. Se vocês gostarem, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever, se vocês não são inscritos ainda. Ativar o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos, porque eu estou postando aí vídeos meio sem data certa pra postagem. Então, ative o sininho porque o YouTube avisa você a hora que está saindo um vídeo novo. E também, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, porque muitas vezes as fotos que eu tiro do dia que eu faço, ela sai muito antes do vídeo, porque os vídeos eu edito, demora um pouquinho mais. E o Instagram não, eu bato a foto já no mesmo dia, na mesma hora que eu já fiz a foto, eu já estou postando lá no Instagram pra vocês. Tanto no Instagram, como no grupo do Facebook também. Se você não faz parte ainda do grupo lá, o link vai estar aqui abaixo pra você pedir adesão, porque no grupo, se você quiser conversar comigo, você tem acesso ali diariamente a mim, pra que eu possa responder pra você. Às vezes, posso não conseguir responder no mesmo dia, mas geralmente, uma vez por dia, eu dou uma passada lá no grupo e dá pra eu responder pra vocês. Se eu não puder responder na hora, eu sempre marco pra falar depois com você. E também, se você precisar de um assunto particular, que seja um pouquinho mais extenso, eu sempre peço pra não fazer um e-mail muito extenso, né? Se é um e-mail mais breve, um e-mail mais sucinto, pode mandar pra malumulher2017.com que eu terei prazer em responder pra vocês. Bom, então eu deixo um grande abraço aqui de Curitiba pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo, ainda nessa cidade fantástica, que eu tenho um caso de amor sério com essa cidade aqui. Eu amo Curitiba de paixão, amo essa cidade aqui. Ela realmente é uma cidade que entrou dentro de mim e não vai sair, porque realmente eu amo muito, como eu amo muitas outras cidades do Brasil também, mas Curitiba pra mim é muito especial. Então eu deixo pra vocês um grande abraço e espero vocês aí no próximo vídeo. Beijão, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho